Comunidade na Autoridade Local, Suco Fahile Buhamutu, com a Organização Não-Governamental Hale-Rai, realiza a cerimônia Tarabando de Protezes e Recursos Naturais. Diretor da Organização Não-Governamental Hale-Rai, Paulino da Costa Amaral, Hateten, objetivo se Tarabando, atubele proteze ambiente, nobele salva, corrente mota, com moraulun, banheira udang, atubele ramosutan inundação e a capital dili. A Organização Não-Governamental Hale-Rai, A gente tem a criar atividades para fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL